Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore, por você eu espero Mas venha correndo, a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore, por você eu espero Mas venha correndo, a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério